Olá amigos do nosso canal, tudo bem gente? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos abordar essa questão geopolítica, nós vamos falar sobre o que está acontecendo lá fora que pode impactar aqui o planeta inteiro, essa é a verdade. Bielorrússia anunciou aí o Lukashenko, o ditador que tem lá, bateu no peito e falando opa, estou orgulhoso, aí você pensa, do que ele está orgulhoso? Ele está orgulhoso de ter várias armas nucleares russas no seu território, só esperando ali o momento se preciso for usar, então veja só a que ponto nós estamos chegando. Tudo gente, eu acredito que vai ser decidido do que será acontecendo a eleição americana, mediante o resultado dela. Olha, até lá, muitos eventos poderão acontecer, muitos eventos que, eu vou dizer aqui para vocês, tentarão fazer com que algumas pessoas possam ir à loucura, alguns líderes do mundo, como o próprio Putin. Só que eu acredito que tanto Vladimir Putin e outros líderes do mundo estão esperando para ver o resultado, o que é que vai acontecer nessa eleição e quem vai ser o próximo presidente americano, para a partir daí ver o que vai acontecer nesse campo dessas batalhas, né? Bom, vamos entender, eu vou mostrar aqui para vocês na tela, como eu sempre gosto, vamos lá. Não esquece do like aí, gente. E lembrando, então, hoje, gente, a live lá no Instagram, hoje é o grande dia. Então, se você está vendo o vídeo agora e é antes das oito horas da noite, dá tempo ainda de você participar. Após isso, acabou, fechou. Hoje é o último dia da nossa rifa. Rifa, então, aí, primeiro lugar, sete mil, segundo, mil e quinhentos. Terceiro número vai ser mil reais. Então, olha só, três prêmios hoje vão sair. Então, hoje, às oito horas da noite, lá no Instagram, ao vivo. Combinado? Então, boa sorte para todos aí que estão participando. Meus amigos, olha só, o aliado do ditador, ele fala aí, o Alexander Lukashenko, aliado de Putin, orgulha-se de ter várias dezenas de armas nucleares russas na Bielorrússia e movimenta tropas prontas para o combate para mais perto da Polônia, para enfrentar cara a cara com a OTAN. Olha agora, após alertar sobre um apocalipse nuclear. Então, olha só, né, o que que as pessoas, esses líderes estão falando e o que hoje nós estamos vendo abertamente os sites falando apocalipse nuclear. Antigamente, este era um termo, o apocalipse, utilizado somente pelas pessoas de fé, que acreditam na Bíblia, que falam sobre as Escrituras, falam sobre o livro do apocalipse, etc. Hoje, é o tempo inteiro você vendo esse termo ser utilizado em sites de notícias e não somente os sites, vários líderes políticos falando sobre essa possibilidade. Olha só. Então, isso já é o quê? É uma grande mudança, não é? É uma mudança. Os caras estão falando abertamente. Bom, o presidente belorrusso Alexander Lukashenko vangloriou-se de que o seu país acolhe agora várias dezenas de armas nucleares russas, à medida que as relações entre Moscou e Europa continuam a despincar. E ele segue. A agência de notícias estatal Delta citou Lukashenko dizendo que a guerra na Ucrânia e as crescentes tensões entre o Oriente e o Ocidente exigiam mudanças na postura da segurança de Minsk, alertando que um grande confronto poderia terminar num apocalipse nuclear. Dissuasão nuclear, aqueles que nos vão empurrar para isso devem saber disso e ter uma visão racional das consequências diretas das suas decisões mal pensadas para dizer o mínimo. Então, é o que ele está dizendo. O mundo vai ser arrastado para um apocalipse nuclear se continuarem da forma que está acontecendo. O ditador da Bielorrússia, de longa data, e Vladimir Putin confirmaram em dezembro que o Kremlin planejava estacionar algumas armas nucleares na Bielorrússia pela primeira vez desde a era soviética. Então, isso tudo aqui é uma pausa, isso tudo é muito significativo, gente. Então, desde a era da União Soviética, não tinha esse tipo de armamento na Bielorrússia. Agora, ele fez esse movimento, colocou lá. O Homem Forte também declarou ontem que transferiu um contingente de tropas prontas para o combate de Vitebsk, a 40 quilômetros da Rússia, para mais perto da fronteira com a Polônia. A Polônia já deu uma declaração que quer armas nucleares no seu território. Eles declararam isso recentemente. Que é a OTAN, né? Armas aí dos Estados Unidos, a OTAN, etc. Veja só. Então, de um lado, Rússia, Bielorrússia, OTAN, Polônia. E a Polônia falando, meu território está disponível. Alguns batalhões com uma prontindão de três horas foram transferidos para o extremo oeste da Bielorrússia, onde estão agora frente a frente com a NATO, com a OTAN, né? Ele disse que a medida foi justificada devido ao aumento da ameaça à segurança em meio à guerra na Ucrânia e aos esforços ocidentais para alimentar o conflito. Ele disse aí, né? Washington está a fazer de tudo para arrastar o nosso país para o conflito, para lançar um mecanismo para envolver outros estados nele. Por outras palavras, enfraquecer tanto a Europa ocidental quanto a Europa oriental. É o que ele está dizendo. Meus amigos, essa questão nuclear, isso não é brincadeira, não. Isso eu acredito que todo mundo deveria estar falando sobre esse assunto de uma forma de alertar. Alertar sobre as consequências, alertar sobre essa loucura. Esse daí é o Lukashenko. Sobre essa loucura. Dos dois lados, né? Que não buscam a paz, mas estão buscando cada vez mais acirrar os ânimos e ver quem é que vai liderar o mundo numa chamada ordem nova, vamos chamar assim, né? Quem é que vai liderar o mundo, né? Então, de um lado, Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Brasil, com os BRICS, estão já deixando o dólar de lado, por exemplo, nas negociações. A Rússia e a China já deixaram, né? Nas negociações diretas ao dólar. E querendo do que o Putin chama da sua ordem multipolar. Do outro lado, Estados Unidos, Europa, os seus aliados da União Europeia, Israel, entre outros, que quem controla hoje os Estados Unidos são aqueles da tão famigerada teoria da nova ordem, que buscam ela e com um novo padrão para o mundo, né? Pós um reset. Agora, a pergunta é, que tipo de reset será esse no mundo? O que é que vai acontecer para que? Qual dos grupos vai liderar? Gente, não é brincadeira. Se você pesquisar aí sobre os efeitos de uma guerra nuclear, sobre o uso de armas nucleares, você vai ficar de cabelo em pé, né? E a gente já ouviu bastante falar, já estudamos muitas vezes sobre, né? E etc. Mas eu convido você que está assistindo a pesquisar mais fundo. E você vai ver o quanto que as pessoas precisam lutar para que esses caras não levem o mundo a esse ponto. Porque até a palavra do próprio Medvedev, o ex-presidente russo, aliado lá de braço direito de Putin, né? Ele falou que, olha, o mundo vai entrar em um armagedom nuclear se isso acontecer. Ele falou que só as pedras serão testemunha do que vai ocorrer. Então, olha só a profundidade e a gravidade da coisa, né? Só para você ter ideia. Bom, a retórica alarmante de Lukashenko surge no momento em que o vice-ministro dos negócios estrangeiros da Rússia alertou que o Kremlin faria das armas nucleares da OTAN na Polônia um dos seus principais alvos se fossem implantadas lá. Está vendo? Por que, então, essa movimentação ali da Bielorrússia e perto da Polônia? Principalmente por causa disso aqui. A declaração perturbadora de Sergei seguiu-se aos comentários do presidente polonês, né? O Andrzej, Andrzej, acho que é assim, mas é Duda, né? O Duda. Na segunda-feira, nos quais ele disse que o seu país estaria pronto para acolher armas nucleares ocidentais. Nossa paciência não é ilimitada, disse ele, em comentários divulgados. Se a Polônia seguir o caminho de uma nova escalada, estes jogos verbais com armas nucleares, então isso significa que haverá uma nova ronda de tensão. Este jogo é muito perigoso e suas consequências podem ser imprevisíveis, alertou aí o russo, né? É isso, então, gente, que está acontecendo para você ver esses novos capítulos. E eu acredito que, você dando uma estudadinha na história, uma coisa rápida, você vai ver que os anos que nós estamos vivendo, em vários aspectos, eles se parecem muito com os anos que antecederam à Segunda Guerra Mundial. Parece muito, tá certo? E só que a título de curiosidade, o governo do amor, mandou uma carta para, né, Lula mandou uma carta para Putin, após a vitória dele nas eleições, né, que não tiveram nem candidato aí, né, de oposição real. E essa carta foi colocada em sigilo, é... Mas lembra da campanha? Não, porque nós vamos tirar o sigilo de tudo, não vai ter mais sigilo em nada. Agora está tudo cheio de sigilo de novo, né, cada vez mais, porque eles são os reis do sigilo, né? É só lembrar da Dilma, do que ela fez, né, mais recente. E ele colocou todo o governo, gente, isso a gente não pode ser hipócrita, todo o governo existem coisas que são colocadas em sigilo, é ok, normal. Qualquer governo tem isso no mundo. Agora existem coisas que não devem ser, como, por exemplo, essa carta. Por que essa carta para Putin colocada em sigilo? Aí você vai pegar lá gastos também que foram feitos, é... Quando o rei Charles assumiu lá também, ó, tudo colocado em sigilo, um monte de coisa, tudo em sigilo. Mas era o cara que, vamos derrubar o sigilo, né, tá aí. Então, cada vez mais sigiloso e cabuloso o desgoverno no Brasil. Deus tenha misericórdia na nossa nação, porque talvez o que vem pela frente para o nosso país é tão devastador quanto essas bombas atômicas, né? O que um desgoverno não faz? Que Deus abençoe a todos nós, né, grande abraço a todos vocês. Deixe o seu comentário, né, aqui que é muito importante. Se inscreve no canal, ative as notificações e participe. Tá vendo o vídeo agora aí, antes, vou colocar sete da noite, hein. Sete da noite de hoje, no sábado, gente. Então aproveita que você pode ser um dos vencedores aí do Pix, do nosso... Da nossa rifa. Então, primeiro lugar, sete mil no Pix. Segundo lugar, mil e quinhentos. Terceiro lugar, mil. Hoje mesmo, os vencedores vão receber, tá bom? Hoje mesmo. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Primeiro link na descrição aí da rifa, tá?